Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma guirlanda de natal, gastando bem pouquinho. Com arame, com essa fita aqui, que a gente coloca em árvore de natal, esqueci o nome agora. E com uns enfeitezinhos da sua preferência, esses lacinhos aqui, que as guirlandas esse ano estão muito caras. Estão mais caras do que no ano passado. Aí, como eu já ia fazer, eu resolvi fazer para poder colocar em um canal para ensinar para vocês. Tudo que a gente vai precisar, primeiramente, é de um arame. Eu já até preparei já o meu aqui, ó. Já fiz o círculo certinho. Já deixei até com um ganchinho aqui para poder encaixar na porta quando for colocar no preguinho. assim, ó. Aí, a gente vai fazer. Vai fazer o arco com arame. Vocês façam do tamanho que vocês quiserem, né? Só enrolar, não tem segredo não. Só enrola. Quando for enrolar, já pode deixar aqui, ó. O ganchinho, igual eu fiz no meu, para poder botar na porta. Aí, vocês vão enrolando. Eu fiz assim no meu, eu passei o outro arame em volta, para poder ficar bem mais firme. Porque se for botar alguma coisa que seja mais pesadinha, Fica com mais firmeza. Aí, vocês façam isso. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vai só pegar esse suportezinho que a gente fez. E vai começar a enrolar. Vamos enrolar no nosso arame. Como esse circulozinho aqui, ó. Vai enrolando nele todo. E eu achei esse daqui, ele é... É bem bonito. É verde com branco. Tinha branco com vermelho também. Mas eu achei esse daqui mais bonito, sabe? Irlanda. Como a minha porta é mais escura também. Eu achei bem mais bonito. Aí, a gente vai enrolando até o final. tudo bem. E aí, e aí, eles vão pôr por aqui! Tem de vários tamanhos isso daqui, né, pessoal? Ó, dá pra passar mais uma voltinha, ó. Eu dou mais uma volta, vai ficar bem mais cheinho. Ó. Viu? Olha que lindo que já ficou. Cadê a alcinha? A alcinha tá aqui. Olha que lindo que já tá ficando, ó. Bem facinho de fazer. Aqui eu vou pegar um... Ai, tirei daqui. Um ganchinho fininho, um arame fininho. E vou colocar aqui, pra poder não sair. Tava aqui agora, não sei o que eu compro. Ai, não tem compensação, não. Posso prender com o próprio laço. Ai, aqui, ó, agora, eu comprei esses lacinhos, ó. Bem bonitinho. Já vem com o meu ganchinho aqui. Ui, esse daqui soltou. Deixa eu pegar o outro. Ai, eu venho assim. Ó, não precisa botar onde eu falei que tava precisando no finalzinho da fita. Nem precisa colocar nada. Com o próprio ganchinho aqui, que já vem no lacinho, e prendo. Tem que achar a pontinha dele aqui, peraí. Perdendo aqui a pontinha. Olha, pessoal, como já tá ficando. Que lindo. E aí, isso aqui, depois a gente vai arrumando. Tá ficando meio curtinho. Quando a gente terminar, a gente vai arrumando. E aí, a gente vai colocar onde a gente quer que fique o laço. Ó, vou botar o outro aqui. Esse negocinho que vem aqui no lacinho, só deveria ser maiozinho. É muito pequeno. É pra achar aqui. Aqui. Aí, vai ganhar uma espalha, mas já, ó. Olha como que já tá ficando, gente. Que lindo, olha. Olha. Aí, eu vou botar a outra aqui embaixo. Vou botar uma aqui embaixo. E aí, eu vou botar a outra aqui embaixo. Ó, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comentar. Para a gente poder estar fazendo vídeos novos, para estar sempre postando no canal. Olha, pessoal. Que lindinho que tá ficando. Tá ficando. Vai ficar meio escondidinho. Depois eu vou arrumar direitinho. E aí, aqui, ó. Olha esse papai nalzinho, que bonitinho. Papai nal, bonequinho de neve. E aí, eu acho que eu vou colocar ele aqui. Ah, mas aí, o enfeite fica da preferência de vocês. Vocês podem colocar bola, podem colocar o que vocês quiserem. Estrelinha, laço. Aqueles pinheirinhos. Olha que fofo, gente. Pode colocar aqui, no meio. Ou aqui embaixo, assim. Assim. Ficando doradinho, pra ficar tendoradinho, assim. Aí, aqui, depois eu vou dar só um jeitinho. E aí, eu posso colocar mais laço também, se eu quiser. Aqui. Pode enrolar também com a pisca-pisca em volta. Se quiser, vai ficar bonitinho. Ó. Viu? Super fácil de fazer. Super simples de fazer. Gastando bem pouquinho. Porque essa fitinha aqui é baratinha. O arame também é barato. Um lacinho. Isso aqui. Esse bonequinho. Pode colocar o papai nal. Pode colocar um bonequinho menor. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. É isso, pessoal. Espero que vocês... Espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilhe o vídeo. Deixe aquele like. Deixe um comentário. Não deixe de se inscrever no canal. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.